Item de número 7, processo 48.500.00.23.42.2016.25. Trata-se do resultado da audiência pública número 40 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação da continuidade entre distribuidoras e unidades de geração acessantes do sistema de distribuição. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. No ano de 2015, a portaria ANEL nº 3.604, de 30 de 6, aprovou a revisão da agenda regulatória indicativa da ANEL para o bienio 2015-2016, tendo como uma das atividades regular a continuidade entre distribuidoras e unidades de geração acessante ao sistema de distribuição. A nota técnica nº 91 de 2016 apresentou proposta de aprimoramento da regulação relativa à continuidade do serviço prestado pelas distribuidoras, as centrais geradoras, a serem incluídas na seção 8.2, com a idade do serviço do módulo 8 dos procedimentos de distribuição. Visando obter subsídios e informações adicionais acerca da proposta de estabelecimento de limites de continuidade e compensação para as centrais geradoras, foi instaurada a audiência pública nº 40, de 2016, com período diário em fim de contribuições de 30 de 06 a 29 de 08, no qual apresentou-se proposta para limites iguais ao já empregado pelas unidades consumidoras. A nota técnica nº 171 analisou as contribuições encaminhadas à audiência pública. É o relatório. A procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. O módulo 8 do Prodiche estabelece os procedimentos relativos à qualidade do serviço e do produto e energia elétrica. Para a qualidade do serviço prestado pela distribuidora, também conhecido como continuidade do fornecimento, são estabelecidos indicadores, limites e procedimentos de compensação às unidades consumidoras. Atualmente, os aspectos relativos à continuidade do fornecimento de energia elétrica que as distribuidoras prestam às centrais geradoras são estabelecidos em cláusula específica dos contratos de conexão às instalações de distribuição, CCD, e no contrato de uso do sistema de distribuição, o CUSD. Entretanto, muitas vezes, esses contratos remetem aos aspectos de continuidade ao módulo 8 ou simplesmente os definem de forma superficial. Também é recorrente não haver cláusula específica sobre os limites de continuidade e compensações. Tais fatos demonstram diferenças de tratamento do assunto, o que gera conflito entre as partes. Além disso, o módulo 8 não regulamenta a continuidade para as centrais geradoras, o que indica uma lacuna regulatória a ser vencida. A alternativa sugerida pela SRD, com a qual concordo, foi estabelecer limites de continuidade e compensação para as centrais geradoras iguais aos já empregados para as unidades consumidoras. Destaco que essa alternativa foi analisada no análise de impacto regulatório, conforme consta a nota técnica nº 91. A alternativa preza pela simplicidade e isonomia, impactando o mínimo possível no regulamento existente, uma vez que aplica às centrais geradoras os valores dos limites de continuidade já existentes no módulo 8 para as unidades consumidoras. Ademais, muitas distribuidoras já empregam a solução proposta em muitos de seus contratos com as centrais geradoras. A proposta foi submetida à audiência pública nº 40 e recebeu contribuições de 9 diferentes interessados. Foram encaminhadas 33 contribuições, das quais 36% foram aceitas ou parcialmente aceitas. Dentre as contribuições recebidas, destaco limites diferenciados para as centrais geradoras, compensação diferenciada, considerando os prejuízos decorrentes das interrupções, considerando o cálculo da compensação apenas o EUSTE relativo à demanda contratada pela central geradora para atendimento de sua carga e extensão da compensação para problemas relacionados à qualidade do produto e início de vigência do regulamento. Vários agentes argumentaram que os limites das centrais geradoras deveriam ser diferenciados e estabelecidos para as unidades consumidoras. A contribuição não foi acatada pelo fato de que o principal objetivo de se estabelecer limites para os indicadores individuais de continuidade, tanto para as unidades consumidoras quanto para as centrais geradoras, é o de incentivar as distribuidoras a prover um serviço de qualidade, assim tendo ser razoável que os limites estabelecidos para as centrais geradoras sejam iguais aos definidos para as unidades consumidoras, uma vez que a compensação não tem como objetivo principal ressarcir os acessantes pelos prejuízos associados à interrupção, razão pela qual as contribuições referentes ao item 2, que solicitaram considerar no cálculo da compensação os prejuízos sofridos, aqui quase lucros cessantes, pelas centrais geradoras, decorrentes da interrupção, também não foram acatadas. Ainda sobre o cálculo das compensações, alguns agentes questionaram sobre a aplicação do encargo de uso de sistema de distribuição. As contribuições afirmam que este encargo deveria ser calculado em função apenas da demanda contratada pela central geradora para atendimento de sua carga. A proposta disponibilizada em audiência pública foi estabelecer as compensações às centrais geradoras de forma análoga ao que é realizado com as unidades consumidoras, ou seja, aplica-se o EUSH faturado, que corresponde ao encargo pago pelo acessante, visando cobrir os custos associados à prestação do serviço de distribuição. Portanto, no caso da central geradora, que ora injeta, ora consome energia de rede, a compensação deve ser calculada com base no EUSH referente à parcela correspondente à carga e à geração. Caso fosse aplicada somente à parcela com base na carga, conforme sugere a contribuição, a compensação seria feita de maneira não isonômica em relação às unidades consumidoras, e também de forma incoerente com o que a central geradora paga para ter acesso ao sistema de distribuição. Nas contribuições foram citados problemas relacionados à qualidade do produto. Um dos casos ilustrados foi o desligamento automático da central geradora comandados pelo sistema de proteção, que detecta nível de tensão abaixo do padrão. Foi sugerido que a ANEL regulamentasse o ressarcimento aos geradores acessantes da rede de distribuição, sempre que a qualidade da energia entregue pelas distribuidoras estivesse, acuindo os limites de referência e provoca o desligamento automático. Os problemas de qualidade que provém do desligamento automático das unidades geradoras também afetam as unidades consumidoras, e são medidos por outros indicadores relacionados à qualidade do produto, que possuem regulamento específico, os quais não se encontram em discussão no âmbito da audiência pública 40. Informo que em 2017 foi início na vigência de vários aprimoramentos no regulamento da qualidade do produto, dentre eles os procedimentos de gestão das reclamações associadas à qualidade do produto, que possibilitará o acompanhamento e a solução de diferentes distúrbios que prejudicam a qualidade, entre eles o nível de tensão. Por fim, destaque a contribuição para que as alterações previstas entrem em vigor a partir de 2018 foi acatada, uma vez que será necessário um período para a adaptação dos agentes às alterações propostas. Não seria prudente iniciar a aplicação imediata da nova regra quando da publicação da resolução. Diante do exposto, considerando que com os processos 48.500, voto por aprovar a emissão da resolução normativa, conforme o minuto é anexo, que aprova alterações dos módulos 6 e 8 do PRODIST, dos procedimentos de distribuição de energia elétrica e do sistema elétrico nacional, com a entrada em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Em discussão, em síntese, é basicamente estender aos geradores a mesma disciplina com relação ao limite DEC-FEC dos consumidores, como o limite mínimo. É claro que eles podem contratar outro padrão com a distribuidora. É isso. E a mesma regra de compensação também. A mesma regra de compensação. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu, por aprovar a resolução normativa, que aprova as alterações dos módulos 6 e 8 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional, PRODIST, com entrada em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.